Música Estamos de volta no Gazeta Entrevista, especial de cobertura das eleições, recebendo hoje o candidato à reeleição Tião Viana da coligação Frente Popular. Candidato, nesta quarta-feira foi comemorado o dia do professor e aí veio à tona toda a discussão em torno da qualidade da educação e também há um debate a nível nacional e eu vi essa semana o senador Cristóvão Buarque que debatia uma espécie de federalização da educação para que todos os professores tenham um piso único nacional, que sejam mais valorizados. O que é que o senhor projeta para a educação do Acre caso o senhor seja reeleito? Olha, eu sou professor também do curso de medicina da Universidade Federal do Acre, sou um pesquisador, atuo na área médica também e o que eu posso te dizer é que todo o esforço pela educação é todo o esforço pelo futuro, pelas gerações que estão vindo. O farol do mundo é a educação, todos têm que estar comprometidos, seja qual seja a forma de avanço. A educação do Brasil tem uma forte federalização, Rogério. Nós temos uma transferência constitucional para a educação da União dos Estados e dos municípios e isso tem que ser dado, tem que ser considerado, senão parece que a gente está discutindo do nada. O Acre tem um plano de carreira de salário que foi aprovado, segundo os sindicatos, 90% das reivindicações apresentadas foram atendidas. Nós fizemos o reenquadramento de professores que saíram de 700 reais, mil reais, muitos aposentados em torno de 5 mil, para um salário superior a 4 mil reais, muitos deles. Eu vi tantos deles chorando e lágrindo. Isso é mais do que qualquer federalização. Então, esforço nosso, este governo, nós passamos, o ano passado, mais de 900 milhões para a educação do Acre, ou mais de 800 milhões. E este ano estamos chegando a casa de 1 bilhão de reais para a educação, no esforço do investimento da educação no Estado do Acre. Isso não é pouca coisa. Não tem, é um esforço de uma geração inteira. Teve no governo do Jorge, governo do Binho, no nosso governo, esse esforço. Nós temos um pagamento de um professor do Acre, 30 horas, nível superior, melhor do que São Paulo, melhor do que Rio, melhor do que Minas, melhor do que o Pará, melhor do que o Paraná. Nós valorizamos o setor de educação. E o Acre conseguiu terceiro lugar no IDEB do sexto ao nono ano, dados do Ministério da Educação. O Acre conseguiu alcançar a meta em 2017 da primeira à quinta série. E o ensino médio, a gente está numa briga para ele poder avançar. Fizemos 74 mil jovens no ensino profissionalizante. Alcançamos uma oportunidade de imaginar que somos o segundo Estado com o maior número proporcional de jovens no ensino universitário do Brasil. Só perdemos para Paraíba. Temos mais de 14 mil jovens fazendo inglês, francês, espanhol e italiano. E inglês, francês, espanhol e italiano no centro de idiomas. Temos centro de matemática, filosofia e ciências. Temos uma situação de valorização da educação que tem mais de 30 mil crianças na escola de tempo integral. Então, nós nos orgulhamos da educação que temos no Acre, embora temos um longo caminho a percorrer. Se houver mais apoio do governo federal, melhor para nós. A presidenta Dilma já disse que vai entrar também na segurança. Ela vai mudar a Constituição e vai assegurar uma corresponsabilidade no financiamento do sistema de segurança do Brasil para ajudar os Estados no financiamento. Isso vai ajudar muito a nós. Na área da segurança pública, o senhor citou aí essa proposta de o governo federal ser mais participativo. E há também uma discussão em torno da federalização das polícias ou da criação de uma polícia federal nos moldes de uma polícia militar. Como é que o senhor vê essa discussão? Olha, eu acho que a educação e a saúde já tem uma federalização constitucional e ocorre a transferência. A presidenta Dilma assumiu esse compromisso, o que é fundamental. Porque a luta contra o narcotráfico é uma luta do mundo, não é só do Brasil. O Acre é o segundo estado com o menor número de homicídios do Norte. É o 19º menos violento do Brasil. A Lagoas tem 65 homicídios por cada 100 mil habitantes. O Acre tem 25. Mas isso nos incomoda. Nós temos que lutar mais, nós temos que avançar mais, nós temos que ver que tem jovens se perdendo. Nós temos a prisão de muitos jovens entre 18 e 24 anos que poderiam estar trabalhando, que poderiam estar vivendo. Então o problema da segurança nos afeta a todos. Eu acho que tem que ter uma corresponsabilidade no financiamento. Isso vai ajudar muito o Estado a garantir mais a polícia comunitária, a garantir mais integração. Eu contratei mais de mil profissionais da área de segurança em concurso público nesse governo. Isso é muita coisa. Só o risco de vida, os policiais saíram, os profissionais de segurança saíram de R$ 175 para R$ 950. Só no risco de vida que eu nivelei com o risco de vida de um coronel. Isso é valorização das polícias. A presidenta Dilma nos ajudou no combate à droga na área de fronteira. Nos ajuda no apoio à Polícia Federal. Agora é sempre um desafio o sistema de segurança. Uma área que eu quero avançar muito. O sistema prisional. Eu quero desconcentrar, eu quero descentralizar, eu quero dar eficiência e ter o envolvimento da sociedade organizada com organizações não governamentais, junto numa parceria público-privada, comunitária, para a gente alcançar um ambiente de mais recuperação desses jovens. Experiência com menor infrator. Hoje 90% dos menores infratores que são punidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente vão caminhar para o crime grave no Brasil. Com o trabalho que nós iniciamos baseado numa experiência de um padre lá do interior de São Carlos, nós vamos ter um índice de recuperação de 90%. Já começamos essa experiência valorizando mais os agentes penitenciários, mais os agentes de polícia. Então, temos feito isso num plano de cargos e carreiras também. Nesse caso da segurança pública, como é que o senhor avalia as políticas de prevenção? Aí, normalmente, são as políticas sociais e o impacto disso para evitar que se invista e que se obrigatoriamente tenha que investir na política de repressão. Olha, nós temos aí a acessibilidade humana dos governos. O coronel Anastácio é uma pessoa de dentro da igreja católica. O Emílson é outro jovem de família. Os dirigentes do IAPEN também têm seus compromissos cristãos e profissionais. Então, a família é fundamental na pacificação da sociedade. As igrejas são fundamentais na pacificação da sociedade. A escola é fundamental na pacificação da sociedade. O Acre é o estado que mais prende pessoas no Brasil. A polícia é muito eficiente, mas tem um código penal que é aplicado e tem. Onde é que estão ocorrendo muitos crimes? No semiaberto. Pessoas que saem e ali ocorrem crimes. Então, isso cria um embaraço porque não é uma responsabilidade da polícia que prende, mas é de um código penal que está aí, que é votado pelo Congresso Nacional. Então, nós temos que debater esse tipo de ambiente. E a valorização das polícias. A polícia comunitária, a polícia que gera paz, que participa de integração, tem lindas experiências de bombeiro Murim, policial militar Mirim, eu quero policial civil Mirim, a integração com atividade esportiva. Hoje tem voluntários das polícias que pegam e treinam jovens de bairros humildes em artes marciais. Trabalham lindos de educação. Os jovens do BOP fazendo isso por nós. Então, nós estamos trabalhando muito com a prevenção e devemos avançar mais. Candidato, na área econômica há um desafio posto. O senhor mesmo é um defensor dessa causa, que é atrair indústrias para o Acre. De que maneira o senhor pretende fazer com que isso aconteça, caso seja reeleito? Olha, Rogério, nós tínhamos três distritos industriais no Acre, quando eu assumi. Hoje temos 13. 12 já inaugurados e o outro é o da Acrelândia, que nós estamos preparando nos últimos momentos dele. Para geração de emprego. Para emprego com qualidade e para maior renda. Os maiores projetos estratégicos da região norte nós temos do Brasil, no peixe é o maior, e de suíno cultura o maior da região norte. Então, isso quer dizer que estamos ousando muito. As maiores indústrias de castanha do mundo e as melhores estão aqui. A forte indústria de preservativos e borracha, que trabalha 24 horas em Chapuri. O arco industrial madeireiro que está se consolidando. Outras indústrias de alimentos. Então, nós estamos trabalhando fortemente nisso. Para nós, quando eu observo um frigorífico em Brasileia, está tendo um investimento de 50 milhões de reais. Só no frigorífico tecnologia alemã. Uma indústria de peixes em Cruzeiro do Sul, com investimento de 14 milhões de reais. O programa de piscicultura aqui, com investimento que já passa de 80 milhões de reais, está chegando a 110 milhões. Isso é uma visão de parque tecnológico, com alta rentabilidade por incorporação de tecnologia e atividade industrial. Nós vamos consolidar essa atividade. A minha expectativa é, em breve, o Arcter 6 ter um bilhão de reais na economia do peixe. Um bilhão de reais por ano na economia dos suínos, a economia das aves. Com 100 milhões, tem produtos hoje que saiu de um salário mínimo na criação de aves, que está tirando 14 mil líquidos a cada 38 dias. O plantio, nós aumentamos o plantio do milho em seis vezes. Queremos, com tecnologia, aumentar em 50 vezes a mais os cilos graneleiros de armazenagem, a mecanização, a destoque, o calcário. E a ZPE, candidato? A ZPE é um desafio que nós temos. Na China começou em 87, 10 anos depois foi sucesso. Nos Estados Unidos começou, 10 anos depois tornou-se sucesso. O Acre Nossa está pronta nos últimos dois anos, consolidada, homologada e alfandegada. E ela vai ficar bem. Tivemos um acidente ontem, numa ventania destruidora, que talvez tenha sido a maior dos últimos 20 anos, no Acre. E a ZPE foi vítima, mas já estamos recuperando, porque esta semana reunimos com a empresa de açaí da Austrália, que vai montar uma indústria lá e vai exportar açaí não só para o Brasil, mas para a própria China, já está autorizada pelo governo chinês. Candidato, o seu tempo se esgotou nesse bloco e a entrevista também encerra aqui. O senhor tem agora um minuto para as suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer muito a oportunidade. Quando na democracia nós dialogamos, apresentamos as nossas propostas, isso significa um avanço. Eu, por exemplo, quando vejo tanto abraço pelo Ruas do Povo, como antecipamos as chuvas, prejudicou isso o andamento de algumas obras, e a população sabe. Eu e o Marcos Alexandre estamos fazendo 800 Ruas do Povo, aqui em Rio Branco agora, de uma só vez, trabalhando em 61 bairros. Então eu vim para agradecer de tudo que eu tenho trabalhado pelo Acre, tenho dado o melhor de mim, e o melhor de mim eu tenho, se Deus quiser, a fazer com humildade, com democracia, ouvindo as pessoas, aproximando o governo e sociedade. Dos municípios do Acre a Rio Branco, um tratamento pelo desenvolvimento e pela qualidade de vida do povo acreano. Peço voto pelo futuro do Acre e pelo futuro do Brasil. Agradecemos a presença do candidato Tião Viana, que disputa a reeleição pela coligação Frente Popular, e encerramos aqui o Gazeta Entrevista de hoje, agradecendo também a sua audiência, e lembrando que o nosso debate já está marcado aqui na TV Gazeta, na próxima quarta-feira, os candidatos à disputa do governo irão se enfrentar, queremos contar com a sua audiência. Também queremos lembrar que amanhã, teremos aqui no Gazeta Entrevista, o outro candidato que disputa a eleição aqui no Estado, no segundo turno, o candidato Márcio Bittar. Uma boa noite para você, um forte abraço e até amanhã.